Cada vez as pessoas vão tendo mais dores, vão se incapacitando, perdendo as suas atividades diárias. Por quê? Porque não se cuidam, porque não fazem o que tem que fazer para o corpo melhorar. Então começa a artrite, começa a dor aqui, a artrose, atrofia, vai atrofiando a cabeça, vai perdendo a memória, vai perdendo o equilíbrio, vai perdendo os músculos e vão enfraquecendo mesmo. Então, gente, não vamos entrar nessa dor, eu não consigo, não é para mim. Ah, mas eu já tenho uma prótese no quadril. E aí? Lógico que vai ter mais dificuldade. Lógico que com essa prótese no quadril você não vai ter energia de uma menina de 20 anos. Mas você pode melhorar muito e pode eliminar as dores que de repente essa cirurgia te provocou. Isso vai depender de ti, do quanto você vai te dedicar para isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto